Eu produziu os primeiros textos sobre o Virajara Fidalgo, vim aqui, o Ives é uma testemunha ocular e auricular de tanto eu falar disso, né, já que a gente fala certos textos memorizados como o Padre Nosso ou outras orações por que não nós temos também o nosso mantra de caxiacidade? Ou seja, por que não a gente saber e repetir por onde a gente andar que se este país é um país menos ruim hoje se deve aos valores de caxias? A ponto de o nosso amigo Arthur Almada, desembargador, que é uma filha, escrever Sem a história de caxias não há história do Brasil Aí a gente poderia falar de Duque de Caxias, de Guerra da Balaiada, do filme que fala de caxias que foi o primeiro filme a ganhar o Oscar do cinema animado adulto na cidade de Alessi, na França Ninguém sabe disso Então, nós temos de nos acelurear dos valores caxias E para colocar uma nota a mais na grandeza, no pioneirismo, na oportunidade, na historicidade de Umirajara Fidalgo da Silva Eu digo, faço um registro que foi feito pelo governo federal E que nossa cidade e o nosso estado não tomaram conhecimento E se tomaram conhecimento, nada fizeram Em 2016, o governo federal decretou 2016 E muito raramente o governo federal faz um ato desse Decretar, considerar um ano em termínio de 1º de janeiro a 31 de dezembro Como ano o Birajara Fidalgo da cultura Deu a um caxias, como eu não conheço, talvez tenha havido Nenhuma outra vez deu o governo federal E dedicou um ano inteirinho Dedicado ao Birajara Fidalgo da cultura 2016 Quem se lembra em 2016 o que foi feito por um Birajara Fidalgo aqui Fora eu estar vindo aqui E dizendo isso para meia dúzia de pessoas Inclusive para as autoridades públicas da época 70 anos depois de seu nascimento Num gesto de grandeza Num gesto de meia-culpa Num gesto de recuperação histórica Num gesto, sobretudo, de conterrânea idade A Secretaria de Educação do município de Caxias Por inspiração de pessoas mais sensíveis do que nós homens Que são as mulheres A Secretaria da Sérvia da Maceira Ousou, porque é um ato de ousadia fazer o novo Ousou criar a medalha do Birajara Fidalgo Que terá anualmente o condão de destacar valores Nas diversas áreas de nosso município Isso é um gesto, porque é o primeiro gesto público Oficial de reconhecimento da grandeza De um Birajara Fidalgo É claro que eu estou dizendo essas coisas aqui Sobre o Birajara Com uma autoridade Mais baixa do que o tapete vermelho Por onde passou a dona Aldenura Porque se há alguém que conhece o Birajara Fidalgo Antes mesmo de ele ter nascido É Então, ela me contou Acho que foi em 2017 Não foi Cristiano que eu estive lá Por que o Birajara nasceu para a dramaturgia E eu vou encerrar com essa nota E por que ele morreu do que morreu tão novo De uma maneira segura Sensível, mas não chorosa Porque a época de chorar pelo filho Tão ilustre que faleceu Que ela esteve presente em algumas encenações de peças dele Que ela estava presente com a mão dela nas mãos dele No momento do último suspiro no Rio de Janeiro Ela me contou Ela me contou que o Birajara Fidalgo Foi levado à representação dramática, ao teatro, à dramaturgia Porque ela Tendo junto com amiguinhas Enquanto ainda jovenzinhas Faziam teatrinhos em casa Inspirado nos teatrinhos da escola Na época de férias Se juntavam A senhora me corrija, viu? Se eu estiver errado Inspirado nisso Ela e as amigas As conhecidas Começaram a fazer teatrinhos Naquele teatro que se fazia No tempo que a escola Era uma certa escola E isso Claro, o Birajara Fidalgo ainda não era nem um pensamento dela Ela era uma criança Isso, de alguma certa maneira Foi levado pelos cromossomos Pela gestação Por essas coisas Em que a própria Bíblia diz Que ainda a voz não é dada de se conhecer Que é parte do mistério Então Birajara Fidalgo Se interessou Desde criancinha Há aqui O Ibson O professor Raimundo Ressurreição Tinha Não sei se você conhece O músico Raimundo Ressurreição Conhece? Conhece, não? Conhece Ele Ele atuou Junto com Birajara Fidalgo Em São Luís Pois bem Me contava Donal Denora Como começou O interesse De Birajara Fidalgo Que eu encerro Contando O porquê Que o Birajara Fidalgo Nos deixou tão cedo Contou-me Dona Minha esposa Ele tá Ele tá Ele que vai nos dar o condão De explicar essas ruas Tudo que já tá em 1500 ruas de Caxias No livro que vai ser chamado Ruas e Vemos de Caxias E vai nos dizer quais os nomes atuais das ruas Que aqui Caxias tá mudando nome de rua Como traficante muda placa de carro E isso vai tirando a historicidade dos nomes das antigas ruas Então Esse menino Fazia aquilo que nós fazíamos Vocês se lembram do tempo que nós meninos Nos segurávamos nas carrocerias de carro atrás De pendurado O carro nos levava até uma certa distância E a gente saltava E a gente se destabacava Por causa da lei da gravidade E a gente cair as vezes no chão Então Virajara Fidal Pediu uma carona Já à noite Pra ir pra casa Subiu A carroceria Em vez de bater na buleia Dizendo Motorista Parar pra ele poder Pular Saltar Sair Ele fez o que nós fazíamos Quantas vezes eu Pra me mostrar Ou pra se mostrar Não botava as mãos Naquela parte do carro Lá em cima do caminhão E me jogava assim Pra cair de pé lá no chão E o Virajara Fidal Caxiense Menino sadio Criado por uma mãe gentil Inteligente Foi fazer isso E caiu E bateu de tal maneira no solo Não sei se contou pra mãe O certo é que Com a mãe E até agora a pouco Ela me ratificou isso Comprometeu Os rios A queda E Tempos depois Se o médico Aí tiver Achar que essa história Não é medicamente correta Tempos depois Ele morreu Por causa de problemas Que envolveram Aquela Aquele pulo Aquele salto Que a criança dera Para o chão Mas também O salto De certa maneira O tornou Muito mais elevado Do que ele é Porque o Virajara Fidal É Para o orgulho Dos Caxienses O maior drama Negro Do Brasil E pisou Nas ruas Que nós pisamos E andou Pelos becos Que nós andamos Este menino Está presente De hoje Pela queda Que o devia em si Por sua mãe Dona Aldenora Fidal Sua irmã Cristina Fidal Para quem eu peço Uma salva de palmas Senhoras e senhores Eu agradeço Agradeço muito A coragem Da Ana Célia E nos convidar Para esta palestra Era para ter um tempo maior Mas Situações Que não cabe a nós Administrar Pedem a nossa presença Em outro evento E Eu lhes digo uma coisa Esta cidade de Caxias Já teve as maiores indústrias De tecido Deste estado E deste país Em Caxias Nasceu O maior industrial Do século XIX E do século XX Cândido Ribio Pois bem Caxias Dessas Antigas fábricas de tecidos Poucas resistem Em pé E nenhuma resiste Como fábrica de tecido Isso é para mostrar O quanto Até as coisas materiais Estão submetidas Ao poder do tempo Que torna ao pó Tudo aquilo Que do pó vem Lembra-te O homem Que expõe Em hipoteais De tornar Mas Dessa mesma Caxias Que deram Que deu empreendedores Do posto Desses gigantes Industriais Dos séculos XVIII E XIX E até XX Também Dessa mesma Caxias Um outro Conterrante o nosso Morto de saudade De sua terra Escreveu um poeminha Singelo E esse poema Depositado no papel Que uma lágrima Poderia vazá-lo Que uma gota de sangue Poderia furado Que uma gota de suor Poderia Trespassado Aquilo que foi Escrito no papel Resistiu E resiste Muito mais Do que tudo Que foi construído Com pedra, cimento E concreto Este poema E eu disse uma vez No Rio Grande do Sul Começando uma palestra Minha terra Tem palmeiras E vocês com certeza Sabem qual é o próximo No verso Porque as coisas Como as do Virajara Fidal Que são escritas Não apenas Para serem Edifícios Mas sim Edifícios Que não ruem Prédios Que não pisava Casas Que não desmorona Construções Que não tombam Esses edifícios Interiores Esse que você Constrói Da sua pele Para dentro Que tem a ver Com honestidade Com ética Com cultura Com ciência Tecnologia Com conhecimento Com arte Esse é o edifício Que não ruem A casa Que não desaba Os poemas De Gonçalves Dias São muito mais duradouros Mesmo que escritos Do papel Mesmo o papel Que recebeu As peças De o Virajara Fidal Serão muito mais duradouros Do que qualquer obra material Portanto Se nós quisermos Ser eternos Vamos pegar um trem Que pare Dessas boas estações Do conhecimento Da cultura Da informação Da literatura Da arte Da ciência Da tecnologia É aí Onde o homem Mostra a sua grandeza É aí Onde o homem Mostra Que é humano E ser humano É a única razão Humana De a gente ser Muito obrigado Senhoras e senhores Aplausos 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 Obrigado.